E me traga uma comida boa Que eu vou viver minha vida de patroa Porque sou eu quem manda na minha boca Eu sou feliz assim, eu sou é gorda Pois traga essa comida boa Que ela vive vida de patroa Pois ela é quem manda na sua boca Ela é feliz assim, sendo gorda E me traga uma comida boa Que eu vou viver minha vida de patroa Porque sou eu quem manda na minha boca